Hoje Eu Acordei A Minha Vida Está Tão Triste E Tão Vazia No Momento Que Eu Te Vi Aqui Naquele Dia Hoje Eu Acordei A Pensar Em Ti Recordando Os Momentos Que Contigo Eu Vivi A Minha Vida Está Tão Triste E Tão Vazia No Momento Que Eu Te Vi Aqui Naquele Dia Eu Te Quero De Volta De Volta Na Minha Vida Me Sinto Tão Perdido Perdido Sem Destino Amor Eu Te Quero De Volta De Volta Na Minha Vida Me Sinto Tão Perdido Perdido Sem Destino Quando Me Deito A Tristeza Evade O Meu Peito Não Sei Mais O Que Fazer Eu Queria Te Esquecer Mas Te Esquecer Não Consigo 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 Eu Te Quero De Volta De Volta Na Minha Vida Me Sinto Tão Perdido Perdido Sem Destino Amor Eu Te Quero De Volta De Volta Na Minha Vida Me Sinto Tão Perdido Perdido Sem Destino Eu Te Quero De Volta De Volta Na Minha Vida Me Sinto Tão Perdido Me Sinto Tão Perdido Perdido Sem Destino Amor Eu Te Quero De Volta De Volta Na Minha Vida Me Sinto Tão Perdido Perdido Sem Destino Amor Eu Te Quero De Volta Na Minha Vida Amor Eu Te Quero De Volta Ya Eu Te Quero De Volta Na Minha Vida E Pebe Mi Salve O Lor Credor Veolia Me Sinto Tão Mé Neves Obrigado.